É de resenha de produtos da We Pink que vocês gostam? É resenha de produtos da We Pink que eu trago aqui pra vocês. Eu tô muito feliz que eu tô com mais um lançamento aqui da We Pink. Eu falo lançamento porque eu não conhecia, lanço recentemente e cada dia essa mulherada tá lançando um lançamento novo. Ô gente, o que a gente vai fazer? A gente vai empobrecer toda vez que eles lançam. Gente, o que tá acontecendo? Acho que eles tinham que dar uma brecada, né? Porque todo dia tem lançamento naquela marca. Mas, sem mais enrolação, bora falar do Infinity Plim. Que olha o babado dessa caixa. Tá belíssimo, gente. Belíssimo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E claro que o vídeo de hoje tá muito cheiroso. Muito cheiroso. Porque nós estamos falando nada mais, nada menos do que o Infinity Plim. E eu acho que com essa introdução que eu dei, vocês já imaginam que eu gostei da fragrância, né, gente? Porque, ó, eu vou contar pra vocês. As resenhas são sinceras e eu vou ser muito honesta com vocês que eu gosto de indicar coisas que eu gosto. Eu trago aqui coisas que eu não gosto também. Algumas de vocês não gostam quando eu falo mal. Mas, gente, não é que eu falo mal. É que eu sou sincera. Aqueles de cookies, de, não sei, de marshmallow, de chusquanta, de cereja. Eu não gostei. E tá tudo bem. A gente ainda é amiga, entendeu? Porque as amigas, elas falam sinceridades umas pras outras. Por isso que eu tenho que ser sincera com vocês. Entendeu? Então, hoje a resenha vai ser sobre esse bonitão aqui que olha a beleza dessa caixa, gente. Eu fiquei apaixonada. Vocês estão vendo? É que não dá pra ver na câmera, mas além dela ter toda... Não sei se é holográfico, é furta-cor, fruta-cor, enfim. E, claro, que a gente vai começar falando dessa caixa, né, gente? Então, ó, ela é toda desse estilo que vocês estão vendo aí, que eu achei belíssimo. Aqui fala que é uma fragrância marcante, produto não testado em animais, sem parabéns. Da We Pink, né? Daí, esse daqui é o We Pink Infinity Pling, o Body Splash 200ml. Logo que você abre por dentro, ele é todo roxinho. Na verdade, é um lilás, né? E aí, você tira e ele é esse lilás aqui. Achei bonito, mas a caixinha achei mais bonita, confesso pra vocês. E aí, ele é de plástico, né? Como vocês já conhecem. Aqui em cima é prata. Vamos falar do que realmente importa, que é a pirâmide olfativa dele. O caminho olfativo. E fala que ele é um chipre frutado. As notas de saída são gengibre, bergamota, framboesa e pera. As notas de corpo, jasmin, rosa, lírio do vale e violeta. Notas de fundo, petioli, musque, âmbar e praline. É interessante que a marca fala que esse Body Splash... A sua jornada sensorial apresenta um blend complexo de notas, começando com um mix frutado e um toque de gengibre, passando por um coração floral e finalizando com notas doces e amadeiradas. Aqui, eu já borrifei ele e deixei pra gente fazer o teste, né? Mas, como eu sempre falo pra vocês, antes de fazer qualquer resenha, eu testo os produtos. Pra ver a questão de fixação, projeção, como que ele fica na minha pele, as modificações, tudo bonitinho. Pra eu trazer a resenha mesmo aqui, mas vamos aplicar. Gente, esse daqui, quando aplica, se você cheira, você vai cheirar um pouco de álcool. Não sei porquê. Mas, passa um tempo, eu sinto exatamente o que a marca fala. Porque ele disse, a marca fala, que ela começa com mix frutado e gengibre. As notas de fruta que tem é frambuesa, perebergamota. Eu sinto gengibre. Gengibre, gengibre. Gengibre. Eu sinto, na minha pele, ficou gengibre com a frambuesa. Eu acho que eu ia ficar muito mais feliz se ele ficasse a pera com o gengibre. Porque eu sou alucinada por pera. Tudo que tem pera, eu amo. Se eu já tô te ajudando, deixa seu like, se inscreva e compartilha. Eu tô esperando. Você já fez? Você já deixou sua opinião? Você já deixou seu comentário? Então, agora, bora pro vídeo. Interessante que depois, passa um tempinho, vai misturando o jasmin com o lírio. Tem lírio do vale, né? E fica doce. Logo que eu aplico, fica doce. E agora, vai ficando um pouco mais cítrico. Mas não aquele cítrico forte. Aquele leve cítrico, sabe? E depois, vem um pouco do musky. Que eu sou apaixonada. Como eu sempre falei pra vocês e repito, tudo que tem musky, eu amo. Só que assim, gente, ele é um body splash suave. Agora, vamos falar sobre ele, tá? O que eu senti. Sabe aquele body splash que você pode usar pra ir na academia, quando você não quer passar aquela coisa forte? Ou você quer dormir cheirosa, mas não quer aquela coisa forte? Pode comprar. Você quer ir pra algum lugar, você vai pra um lugar que você sabe que você quer ir, assim, mas com aquele aspecto de leveza. Mais com aquele cheiro suave. Aquele cheiro gostosinho, sabe? Que a pessoa sente e fala assim, cheiro bom, mas nada muito forte. Gente, isso é o que eu falo sobre ele na minha pele. Como eu sempre repito nas resenhas, tudo é questão de pele. Isso eu aprendi. Zara Maria. Oi, minha filha. É de mim. É de mim. É de mim. Antes de pesquisar esse mundo de perfumes, eu achava que só perfumes importados eram de qualidade, que só perfumes importados tinham fixação e projeção. Porque eu achava que tudo dependia do perfume, do body splash, da fragrância que a gente estivesse espirrando. E não. Tudo, tudo depende da sua pele. Se a sua pele tem uma boa fixação, ela vai fixar várias fragrâncias. Se a sua pele não tem uma boa fixação, ela não vai fixar. Pode ser o perfume mais caro, o perfume mais intenso. Ela vai ter dificuldade. Aí você tem que fazer o quê? Sempre nas dicas que eu falo pra vocês. Aplicar em locais quentes, aplicar um óleo hidratante antes pra fixar, não esfregar na hora que aplica, deixar a pele absorver. Tudo pra tentar aumentar essa fixação e projeção. É claro, a gente tem que procurar boas marcas pra poder comprar. Tem a We Pink, que eu amo, tem a Boticário, tem a Natura, né? Tem outras inúmeras marcas que são muito boas. Assim, eu quero que vocês saibam que não depende só do produto. A maior parte é a nossa pele. E como eu disse pra vocês, às vezes, esse eu tô falando que é leve, que é suave. Mas na sua pele pode ser que ele fique intenso e forte. Porque às vezes ele vai fixar melhor na sua pele. Mesma coisa a questão de notas. O que projeta na minha, não é o mesmo que vai projetar na sua. Entende? Porque a minha pele é única e a sua pele é única. Então, tudo depende da pele. O que não dá pra fugir é o que fala a pirâmide olfativa. Então, por exemplo, tudo que eu falei aqui, se você gosta, você vai amar essa fragrância. Independente do que projetar na sua pele. Agora, se tem alguma nota que não te agrada, eu sempre falo. Não compre, porque você pode se decepcionar e se arrepender. Se você quiser, você pode testar. Aí você pode ter uma ótima surpresa ou uma decepção. Mas fica a dica pra vocês, tá bom? Nunca achem que é o produto. Analisem a pele de vocês. Mas fica a dica, tá? Tudo é questão de pele. Eu sempre repito isso. Se você já é seguidora do canal, você já sabe isso, né? Obviamente. Mas quem é nova por aqui, que sempre chega gente nova pelos vídeos das resenhas dos produtos da Virgínia. Saiba disso, tá bom? Então, você já testou o Infinity Plim? Gostou? Não gostou? O que você achou? O que projetou na sua pele? Deixa nos comentários pra gente conversar sobre isso, tá bom? Agora, já passou um tempo. Gente, é incrível, né? Logo que eu espirro, eu já queria sentir a pera. Mas na minha pele, a pera ela vem depois. E na minha pele não fica nada amadeirado. Nada! Sabe o que é nada? Já esse daqui, o Untouch Warm, que não tem o Amber na pirâmide olfativa. Porque esse tem. Esse tem o Amber na pirâmide olfativa. Não fica nada amadeirado. Esse não tem o Amber. E ele fica amadeirado na minha pele. Não é surreal. Ele nem tem o Amber nas notas. Ele só é um floral Amber. Ele só é um floral Amber. Gente, eu falo que tudo é pele. Ele não tá amadeirado. Ele tá frutado, adocicado. Já sumiu a parte cítrica. Não tem mais nada cítrico. E ele tá com a pera. Ele tá com a pera. E aqui ele tá mais suave ainda, que já faz um tempo que eu passei aqui. Ele tá bem suave. Sabe aquele doce, delicado, suave, leve? É o que tá. Bem levinho. Tanto que a minha amiga que usa também tem a mesma sensação. Na pele dela fica extremamente leve. Aquele... Sabe aquele body splash de dormir? É esse daqui. Olha só. Até a corzinha dele é mais suave. É mais levinha. Lembrando que eu e minha amiga sentimos a mesma coisa. Mas você pode sentir outra. Mas vamos lá. Na minha pele, logo que eu aplico, ele fica um pouco mais intenso. E aí eu sinto o gengibre e a framboesa. Passa um pouco de tempo, eu sinto ele um pouco cítrico. E aí logo em seguida vem. Depois ele dá uma leve misturada com o jasmin e o lírio. E aí eu sinto um pouco de coisa cítrica ali no meio. Passa um tempinho, vem um pouco do musque. E agora ele tá extremamente leve, suave e docinho. Mas muito leve, tá? Então assim, não é aquele body splash que parece perfume. É aquele body splash que se você não gosta de uma coisa muito forte, vai amar. Mas sabe aquele body splash gostoso, delicado? É esse daqui. Eu sei que muita gente gosta do intenso, do forte, do que projeta, né? Esse daqui não é essa pegada. Esse daqui é leve, é suave. Ele tem uma fixação menor por ele ser leve, porque ele vai desaparecendo mais rápido. Então eu acho que pessoas que às vezes tem problema com questão de dor de cabeça, de não gostar daquela coisa forte, vai amar esse produto. Amar esse body splash, de verdade. Então essa foi a resenha. Eu espero poder ter ajudado. Se eu te ajudei, deixa o seu like, se inscreva, compartilha com alguma amiga que gosta dos produtos da E-Pink. E até o próximo vídeo. Tchau!